Nakba é a palavra árabe para catástrofe. Há 70 anos que Nakba nomeia a data em que milhares de palestinianos foram expulsos ou forçados a fugir durante a guerra da Palestina. Em contraste com a celebração da independência que os israelitas judeus comemoram na mesma altura, Nakba é o luto pela perda da terra natal que milhares de palestinianos e descendentes reclamam como sua. Hoje estamos aqui a lembrar o dia de Nakba, que é um dia que acontece ainda constante e diariamente. A todos os nossos irmãos palestinianos e a todos os que estamos aqui, em Gaza, na Cisjordânia, e a todos os palestinianos que fugiram ou foram expulsos da Palestina em 1948. Vim com os meus filhos e netos para responder a todos os que fingem que os velhos morrem e que os jovens acabam por esquecer. A esses digo que as crianças palestinianas vão lembrar-se sempre. A presença de muitas crianças e jovens entre os milhares que se manifestaram em Yatla e te parece sublinhar esta ideia. Antes do conflito que eclodiu em 1947, cerca de um milhão de árabes e de 600 mil judeus viviam no território que viria a ser Israel. Música Música Música